Fala pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre SEO de YouTube, como aumentar as visualizações no YouTube. Inscrição também, que naturalmente um aumenta o outro, tá certo? Então vamos lá. Se você gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, sinaliza para o YouTube que você tem interesse nesse tipo de assunto, que o YouTube vai entregar mais para você, tá certo? Deixe um comentário também me falando se você prefere vídeos de SEO de YouTube ou SEO para blogs, para minisites. E se você lembrou de algum amigo que vai gostar desse vídeo, vai ajudar essa pessoa que de repente está iniciando um canal e está tendo dificuldade de startar, não sabe nada ainda e está precisando de algumas dicas, esse vídeo aqui, cara, está fantástico, está bem resumidinho, só o filé, tá? Para você conseguir fazer algumas alterações no seu canal e já começar a ter mais visualizações e mais inscritos. Lógico que o conteúdo tem que ser de qualidade, mas vamos lá. São 10 dicas bem práticas. Escolher a palavra-chave. Isso aqui eu acho que é básico, todo mundo já sabe, né? Mas é bom sempre lembrar, porque isso aqui é a base da estrutura. Importante, vai começar o vídeo, antes de começar a gravar, você precisa escolher a palavra-chave, fazer a pesquisa. Na própria pesquisa, você descobre assuntos que de repente você não tinha se ligado ainda. Estudar e fazer o roteiro em tópicos, fundamental. Então, para pesquisar, você faz o quê? Você vai no YouTube, suco verde, detox. Quando eu escrevo aqui, olha só, já é uma palavra que não é... É um pouquinho em direção à cauda longa, tá? Aqui, ou seja, não é sobre suco. Quando você bota suco aqui, vai aparecer suco de fruta, maracujá, caju, morango... Não, eu tô querendo fazer sobre suco verde. Aí, ó, detox para emagrecer de com abacaxi, para perder a barriga. Eu já defini que vai ser suco verde detox. Aqui, eu já tô afunilando, já tô nichando. Especifica, nicha. Suco verde detox. Aqui, você já vai ter a sugestão de... Para emagrecer com abacaxi, você pega as palavras sugeridas e aproveita para poder incluir esse assunto no seu vídeo e incluir também em outras partes, como título, descrição. Para verificar, validar, eu tô usando aqui a ferramenta Ubersuggest, né, .io, vou deixar o link ali na descrição lá embaixo, tá? Então, suco verde tem aqui, ó, são 27 mil buscas. Você pode escolher aqui como fazer suco verde emagrece, mas olha os títulos de exemplo, tá, gente? Vou ler suco verde detox. Pega a receita, já assiste vídeo para você ter conteúdo, tá? Então, vamos lá, vamos para a segunda. Você pega essa palavra-chave que você definiu, suco verde detox. A maioria das pessoas faz assim, ó, 7 receitas deliciosas de suco detox verde. Você faz o seguinte, se você quer dar força para essa palavra, pega e bota no início aqui, ó, suco verde detox. Bota dois pontinhos ou então constrói a estrutura do seu título, da sua headline, de forma que puxe para o início. Não é obrigatório, 7 receitas deliciosas de suco detox também tá legal, não tá ruim, em todos eles não tá ruim, mas assim é uma forma bem interessante também de você dar força, que essa palavra é uma palavra importante para você, tá? Aqui logo no início. Então, vamos lá, vamos para a terceira aqui, para aumentar engajamento. O YouTube entende que assim, quanto maior engajamento, mais o seu vídeo é de valor, ou seja, o seu vídeo é capaz de ganhar likes, de ganhar compartilhamento, de ganhar comentários, de ganhar inscritos no seu canal. Então assim, todo esse engajamento mostra para o YouTube que o seu vídeo é um vídeo de valor, que as pessoas gostam. O YouTube se preocupa com o usuário. Então assim, o usuário é rei nessa história, entendeu? O YouTube tem a intenção de reter esse usuário na plataforma, ele vai querer assim, se ele manda para o seu vídeo. Se o seu vídeo, ele, ah, desiste e sai do YouTube, vai para outra coisa, vai fazer outra coisa. O YouTube pensa, né, pô, esse canal aqui é um canal que não retém, né, que não gera engajamento. Então, esse canal aqui, cara, olha só, a pessoa assistiu um vídeo, assistiu outro, deixou like, deixou comentário. Essa sequência de coisas que o usuário faz no seu canal, vai mostrando para o YouTube que o seu canal é um canal, ele vai reter o usuário na plataforma, indicando e retendo o usuário na plataforma, é mais publicidade que vê, mais força ele vai ganhar na plataforma, vai ficar mais bem classificado, aí é efeito cascata, porque quanto mais bem classificado ele aparece mais, se aparece mais, mais pessoas clicam, mais tráfego, mais tráfego, aí as coisas acontecem. Já que você quer comentário, o usuário não vai fazendo nada um comentário, então ele pode ser estimulado por uma CTA, uma chamada para ação, então faça uma chamada específica, pode chegar e falar assim, ó, deixa um comentário aqui embaixo, falando se você está gostando desse vídeo, aí você pode fazer até melhor, estimular a interação mesmo, falar, o que você prefere? Você prefere A ou B? Você prefere suco verde detox com abacaxi ou você prefere com gengibre? Cria o senso de pertencimento também, né, de comunidade, e gera engajamento, gera movimentação ali, às vezes uma pessoa responde alguma coisa, outras pessoas vão comentar sobre o comentário da pessoa, e isso aí você vai alimentando o seu vídeo, o seu canal, isso é muito importante, tá bom? Então, faz parte, faça uma CTA, chama a galera para interagir com você. Então, você pergunta para o espectador, né, se ele prefere isso ou aquilo, você prefere suco verde, com couve ou com agrião, faz uma pergunta para a pessoa responder, se prefere A ou B. Vamos para a quarta. É uma fórmula para o uso das tags de vídeo, que a tag é muito importante, tá? O objetivo das tags, basicamente, é ele ajudar o YouTube a entender qual o conteúdo do seu vídeo, né? Você precisa mostrar para o YouTube, para quem ele vai mostrar. Então, são as tags que ajudam. Quanto melhor ele entender, melhor ele vai ficar classificado e entregar seu vídeo. Prestar bastante atenção nisso aqui. Eu sempre achei que quanto mais tags botasse, melhor, não é a quantidade de tags que vai influenciar, mas a qualidade das tags, tem que ser específico. Como assim? Se você quiser abraçar o mundo, ele vai ficar na dúvida na hora de entregar e vai te botar lá para baixo, hein? O novo estudo está sendo feito é o seguinte, para você botar as tags numa ordem, crescente, hino, alternativa e ampla. Destino aqui seria o alvo. Você precisa ter a sua palavra-chave e alvo, assim, com o maior peso ali, ser a primeira. Às vezes a gente achava que não importava a ordem das palavras, mas importa. Então, se a sua palavra-chave ali é suco verde detox, então a primeira palavra-chave que você vai botar é suco verde detox. Depois a segunda vai ser, não sei as alternativas. Como assim? Deixa eu botar aqui, ó, suco verde. Então, ele já aparece aqui, ó, uma das opções de suco verde detox. Se eu botar detox aqui, ele vai sugerir, ó, para emagrecer com abacaxi, para congelar. Então, você escolhe aqui dentro, para emagrecer com abacaxi e seca-barriga. Eu até botei aqui. Então, assim, a primeira tag vai ser específica, suco verde detox. As tags seguintes vão ser suco verde detox para emagrecer, suco verde detox, como laranja e gengibre, que é que estava ali, né? Suco verde detox e seca-barriga. Então, na hora de fazer as tags ali para o seu vídeo, faça isso, entendeu? Então, deixa eu fazer uma simulação assim com vírgula, tá? Aqui, normalmente... Isso aqui, depois você copia e cola lá no YouTube. Aí, depois vem a parte ampla aqui, que você vai botar uma ou duas tags, tá? Amplas. Ou seja, seria o quê? Suco, ou emagrecer, ou detox, tá? Então, se eu botar uma ou duas, bota duas. E testa também, tá, gente? Vai testando. Tem ferramentas que elas vão analisando ali. Então, aqui botaria suco, vai botar detox. A orientação antiga que eu seguia, e até sigo, né? Nos vídeos anteriores, esse estudo eu peguei hoje, assim, que eu fiz hoje. Eu usava até 500 caracteres de limite e atacando coisa ali, tá? Eu achava assim, quanto mais eu botar, mais eu vou pescar. Mas não, quanto mais específico você for, mais ele vai ser assertivo. Então, vamos fazer um teste, gente, tá? Isso aí eu acho que vale a pena. Você sobe um vídeo, faz um teste pra ver se vai funcionar. Os vídeos das pessoas que eu tava estudando, que eu tava percebendo, eram vídeos que pontuavam muito. Ou seja, estavam sempre lá em cima. Então, assim, a pessoa que tá lá em cima, não tem porquê você não acreditar se na própria descrição, nas tags deles, eles tão fazendo isso. Então, agora vamos pro quinto item aqui, que são as tambineias, né? As miniaturas. Esses são os quatro elementos principais, ao meu ver. Título, descrição, tags e tambineias. Quando é feita uma busca, a primeira coisa que o usuário tem em contato, no espectador, é com a tambineia. Depois ele lê o título, depois dá uma lidinha ali na descrição, às vezes quando lê, quando já não clica. Mas a primeira coisa que a pessoa se preocupa realmente ali, são as tambineias. Então, ela tem que ser chamativa. A tambineia, você tem que dedicar um tempo, porque é fundamental aí pra performance do seu vídeo. Essa taxa aqui é a taxa que, quando aparecem vários vídeos, é porcentagem de vezes que gente de tantos ali, a pessoa escolheu e clicou no seu. Tá bom? As cores bases do YouTube são branco, é vermelho, preto, meio cinza e branco. Então, se você bota um vídeo todo branco, deixa eu ver se tem um aqui branco. Ele não se destaca com essa aqui, como é que, apesar de ser feia pra caramba, ela chama atenção. Ela tem algumas que chamam atenção. Essa primeira capa aqui só tem, lógico que aqui na primeira parte do YouTube, só vai ter campeã, mas assim, você tem que buscar. Aqui ele botou um amarelão, chama bastante. Botou aqui cores contrastantes. Aqui você vê que não tem quase branco. Mas se você for em vídeos de canais menos experiente, você vai ter. Olha isso aqui, como que chama atenção. Depois, repara, entra em canais que não tem tanta visualização. Você vai ver que vai ter muita thumb com fundo branco. Quando você faz uma busca aqui, a primeira coisa que vai chamar atenção são cores que fogem ao branco, que fogem ao cinza, que fogem até o vermelho aqui do YouTube, que às vezes ele bota mais cor. Eu acho que chama atenção, acho que tem bastante força sim. Mas tem outras assim que já não chamam tanto. Tá vendo? O cinza fica meio... Se confunde com o fundo aqui, branco. Ele vai se confundir um pouquinho. Olha essa amarela, como chama atenção. Olha esse ovo grande aqui, como é que chama atenção, tá? Ó. Então você tem que prestar atenção, assim, pra quando você encaixar a sua thumbnail, pra ver se ela fica morta ou se ela fica viva. Tá? Se o texto tá bem colocado ou não. Olha aqui, ó. Sem texto, não chama bastante atenção. Então é isso. As cores que não sejam tão cores básicas como o branco, preto eu gosto, vermelho eu gosto também. Mas depende da forma que você vai usar, tá? As cores sugeridas, muitas vezes, são cores quentes, né? Laranja, amarelo, ou o próprio vermelho, né? O vermelho é a cor chamativa. Mas pra mim, você pode usar uma cor inusitada, que as pessoas não usam muito. Um lilás forte, um verdão. Você precisa chamar atenção e se destacar do conjunto. Se você for usar também o texto na thumbnail, não precisa ser igual ao título. Senão, às vezes, não vai caber, né? Imagina o título grande. E aí você pode usar ali no máximo três palavras, ou até 30 caracteres mais ou menos. Ó, aqui, tá vendo? É muito texto, mas ele botou. Ó, vem vendo avançada. Aqui dá pra ler. Agora, de baixo, não dá nem pra ler, tá vendo? Não precisa muito interlocar. Ó, dia 1, que legal isso aqui, ó. Usou verde. Isso aqui tá ótimo, ó. Se destacou tudo, ó. Não tinha nem como não ver. E criou uma identidade. Aqui, você já viu, já viu que pertence ao mesmo ali, ó. Bom, isso aqui é a cabo do YouTube. Aí fica difícil até de você escolher, porque só tem... Indicação do YouTube, né? Mas vamos pegar aqui dentro do suco verde detox. Ó, vamos ver aqui. Eu fiz a pesquisa pro suco verde detox, que a gente vai pegar alguns que tem menos visualização do que os da capa. Ó, que legal aqui, ó. Cinco sucos detox. Botou ali uma caixinha. Deu bastante destaque, poucas palavras. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Tem muito texto, não precisava. Isso aqui tá legal, tá vendo? Outra coisa também, presta atenção pra quando botar o texto, não botar aqui em cima da... Tá vendo aqui, ó? Fica em cima do tempo do vídeo. Aí não dá pra ler. Olha, isso aqui que eu tô falando. Tem gente que bota suco verde até 50. Eu vou tá lá no meio. O suco verde que elimina em até 50, 90 dias, se a que a barriga é grande, não precisa, entendeu? Não precisa disso tudo. Às vezes, basta aqui uma, tipo essa aqui, ó. Na Maria Braga, não precisa de mais nada, cara. A galera já clica. Descrição. Ó, quanto mais palavras relacionadas à descrição, melhor. Você pode colocar, se tiver relação, você usa suco verde detox, suco verde pra emagrecer, suco verde de couve, de comacaxi. Você vai usar essas palavras-chave pra quê? Pra mostrar pro YouTube que esse vídeo é um vídeo que tá bem o que as pessoas estão procurando. Mas não adianta ter ali, o suco verde da Anitta. Aí você vai e bota a Anitta, mas não tem nada sobre a Anitta no vídeo. Então, bota a marca, né, se fosse sobre suco verde da marca tal, suco verde do personagem tal, entendeu? Do artista tal. Mas, assim, não usa à toa as palavras-chave nessas primeiras linhas. Dá preferência também pra não sair copiando, colando, pra não botar aquele bloco de palavras-chave. A galera vai botando, assim, a mesma palavra-chave milhares de vezes, achando que o YouTube vai entender. Mas eu não gosto muito de fazer isso. Se você usa entre 100 e 200 palavras, pode ser até mais. O YouTube, na verdade, ele permite até 5 mil caracteres na descrição, né? Então, usa a palavra-chave ali, já que vai usar, usa as palavras-chave. Usa as palavras-chave relacionadas, indicadas pelo YouTube. Usa link pra site com autoridade, que aí você pega um pouquinho dessa autoridade dele, né? Pode ser seu, também do seu canal, ou até de uma recomendação de algum vídeo que vai complementar a informação que você falou. Evite links que levem o usuário pra fora do YouTube. O YouTube, na verdade, ele quer indicar canais e vídeos que retém o usuário na plataforma. Então, se manda pra você, você manda pra fora. Se manda pra você, o usuário sai. Ele vai começar a entender que não é bom mandar pra você. Então, isso é uma sacada bem legal. O YouTube quer reter o usuário na plataforma. Evite links de concorrente. E o YouTube e o Facebook, eles são concorrentes. Se você botar a indicação de um concorrente ali, eu não sei, né? Se vai funcionar. Porque ele não vai querer mandar usuários dele para o Face, entendeu? Usa emoticon pra destacar, né? Organiza também o texto. Ó, tá vendo aqui? A pessoa usou aqui os emoticon pra organizar. Tem como organizar melhor, mas tá vendo? Tá tudo organizadinho de uma forma geral pro Lolin. Então, botou aqui pra destacar, porque como tem muito texto, sem formatação, fica difícil você enxergar. Então, botou aqui uns boletezinhos, né? Uma carinha. Agora, vocês passam, a gente vai pros quatro últimos, tá? São os quatro mais importantes. Então, assim, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like aí, tá? Mas essa é a sua gratidão. E deixa o like, deixa o comentário. Aproveita ali, dá um clique, né? E se inscreve no canal pra receber. E eu sei como é bom você receber o material que você aplica e dá resultado, tá? E eu acredito que quando você ajuda, você também recebe. Então, assim, o dar, desbloqueio, receber, tá? E essa energia aí de gratidão das pessoas, ela vai voltar em forma de visualização, de indicação, de like, enfim, de tudo. O YouTube é uma ferramenta de busca, onde você compartilha conteúdo. Quanto mais você contribuir, mais você também cresce. Então, se você ajuda pessoas a crescer, você vai crescer também. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também um vídeo de um especialista, que ele fala como você pode usar outras ferramentas pra potencializar o seu canal, tá? Ou seja, assim, você tem o Facebook, você tem o Instagram, você tem o Pinterest, você tem um blog, né? Um site que você pode usar pra potencializar isso aí, tá? Quando você assiste um vídeo de uma pessoa que já chegou onde você quer chegar, então ele vai te dar o caminho das pedras. Em vez de você aprender a tentativa e erro, e gastar tempo, pô, errando e se frustrando, e às vezes até desistindo, você pode simplesmente aprender com alguém que já trilhou aquele caminho, vai te dar o método, o passo a passo ali, certinho pra você alcançar mais rápido aí os resultados que você tanto deseja, né? Então, assim, se você tá chegando agora também aqui no canal, eu vou deixar o link aqui no card e aqui na descrição de outros vídeos que falam de SEO de YouTube, como você editar vídeos, tá? Que fala sobre como você montar sua estrutura de negócio na internet pra poder ganhar dinheiro, pra ganhar visualização, pra ganhar inscritos, enfim, seguidores. Então é isso, vamos lá, vamos pra sétima. Aumenta a duração dos seus vídeos. Um dos parâmetros do YouTube, pra indicar você mais, é a permanência de pessoas no seu vídeo, né? Que é a retenção, mas também é a duração de vídeos. Então, sim, se você bota vídeos de 2 minutos, 3 minutos, por mais que a pessoa assista o vídeo inteiro, não vai ser igual a um vídeo de 10, 15 minutos. Foi feito um estudo profundo, e a média de tempo dos vídeos da primeira página do YouTube, lá da capa do YouTube, que são os mais bem cotados, de 14 minutos e 50 segundos. Deixa eu até botar aqui, em vermelho. O usuário, o espectador, fica mais tempo pra assistir. Ele fica ali, se for um assunto bom, que tem a retenção, ele vai ficar ali assistindo 14 minutos. Nesse período, o YouTube também pode botar publicidade, ele tá retendo os olhos na plataforma, tá? Então, o YouTube gosta de vídeos que são mais longos. Os vídeos mais curtos, de 1, 2, 3 minutos, eles são muito indicados pra celular. Ou seja, pra... Sabe que são vídeos que as pessoas estão na rua, estão no transporte, estão no trabalho, e não podem gastar muito tempo ali. Tá? Então, tem alguma especularidade. Então, o YouTube gosta de vídeos que mantém as pessoas assistindo por longos períodos de tempo. Isso é bom pra você também, que você vai acumular tempo de exibição. Pra se qualificar pra um programa de parceria do YouTube, você precisa alcançar 4 mil horas assistidas e mil assinantes. Tem gente que consegue a quantidade de assinantes, mas não consegue a quantidade de tempo. E tem gente, que nem o rapaz que publica filmes, ele tem a quantidade de tempo, mas não tem a quantidade de assinantes. Então, assim, você tem que achar o mesmo termo pra isso. Essa boa média é que você faça vídeos entre 8 e 15 minutos. Então, vamos lá, vamos pra oitava. Adicionar parênteses e colchetes no título do seu vídeo. Pode parecer bobo, mas assim, pode aumentar em até 38% a taxa de clique. Como assim? Suco verde detox, 7 receitas deliciosas. Aí você pode entre parênteses, simples e nutritivas. Como emagrecer rápido, que essa dieta poderosa e saborosa. Porque não adianta ser poderosa, não se passa fome, ou então comida horrível. Então, isso aqui é como se fosse um agondicional, que você faz um comentário, né? Então, como formatar seu PC, tutorial prático. Então, você separa informação, os vídeos tem muito mais acesso, né? Quando você bota essa aqui, uma coisa simples, né? Você pode usar palavras de alto impacto também, que eu já... Eu fiz um vídeo, cara, que é muito bom, que eu vou deixar também lá embaixo, que fala sobre títulos, como você construiu títulos persuasivos, tá? Eu falo de copy também, copyright. Então, assim, você pode usar palavras fortes, como rápido, simples. Eu adoro, o pessoal adora. Verdade, novo, tutorial, definitivo. Eu tenho uma listada de não sei quantas palavras que eu botei, que são palavras incríveis, surpreendentes, oficial. Eu botei aqui, então você usa aí parênteses ou colchete, tá? Isso aqui é uma dica ótima. Vamos para a nona. Aparecer nos vídeos sugeridos. Gente, se não deixou o seu like, dá uma força lá, deixa o seu like, tá bom? Eu estou pedindo aqui, porque eu sei que... Se você chegou até aqui, você é uma pessoa interessada, tá? Você está engajado aí vendo o vídeo, porque realmente essa informação aqui está uma informação de alta qualidade, para quem realmente trabalha com o YouTube, pode fazer a diferença aí entre o sucesso ou não do seu canal, tá? E se você quiser mais informação, eu vou deixar o link de um vídeo, de um método, cara, que vai te passar muito mais informação. Então fica ligado lá na descrição, porque o vídeo acaba mais ali, e você tem muito mais informação ainda, tá bom? Aparecer nos vídeos sugeridos. Quando você tem um vídeo aqui, você tem os vídeos sugeridos, tá? E uma das grandes formas de você crescer no YouTube é você aparecer aqui, tá? A sugestão. Então assim, aqui tem um vídeo que fala de suco seca-barriga, em quatro semanas, em quatro quilos e uma semana, então aqui você vai ter vídeos relacionados, tá vendo? Ó, tá vendo? Tudo que é relacionado a emagrecer, a dieta, a suco. Ó, tem um macetinho que é muito legal. É, imagina aparecer nos vídeos sugeridos de um vídeo que está bombando. Imagina lá, tem alguém que botou um suco verde detox de abacaxi com gengibre. Aí esse vídeo está bombando, está lá com, sei lá, dois milhões de acessos. Tudo que você quer é colar com esse vídeo, para sempre que ele for acessado, mostrar o seu. Então o que você faz? É você usar as tags semelhantes, iguais, mas não todas, né? Para que isso? Para o YouTube entender que o seu vídeo tem um assunto muito parecido com esse. Então se a pessoa está vendo esse aqui, ela gostaria também de ver isso. Então você meio que pega uma carona, digamos assim, nas visualizações desse vídeo. Mas para o YouTube te colocar aqui, também você tem que estar top, tá? Então o vídeo tem que estar legal, tem que estar tudo otimizado. Então uma das dicas é o seguinte, se você copiar, sei lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, na sequência parecida de tags, para que o YouTube entenda que, caramba, esse vídeo aqui é interessante. Mas não é que vai copiar tudo. Se você copiar tudo, por aí você, pelo contrário, pode ser punido. Tá? Mas assim, você copia a tag, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, bota igualzinho, na mesma sequência. Por quê? Porque aí o YouTube pode sugerir. Então você pode pegar esse vídeo aqui, ó, tá vendo aqui? Você tem algumas extensões, que você pode pegar essas aqui, ó. Olha aqui, logo, tô, suco detox, suco detox turbo, suco detox para tomar de manhã, detox corporal, suco de salsa limão. Então aqui já tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, mais um, tá? Você pode pegar mais um aqui e botar lá no seu vídeo. Nada para copiar tudo, porque se ela tiver aqui, suco detox da Anitta. Então se ela tiver aqui um homem próprio, se ela tiver uma tag única, pode ser que prejudique, entendeu? Então você tem que... Você tem que entender como é que funciona para pegar as palavras-chave que são interessantes para você e pega uma sequência de cinco, seis palavras ali, bota no seu vídeo. O assunto tem que ser o mesmo, lógico, não adianta você querer ranquear para um assunto diferente. E você pode aproveitar essas palavras-chave para poder o YouTube entender que você tem um assunto muito semelhante e que vale a pena, se você se interessou por esse vídeo primeiro, você pode se interessar pelo outro. Tem que testar, gente, tá bom? Eu não tô dando formas aqui, não. Tem outros fatores que o algoritmo do Google trabalha que a gente não sabe. Mas são coisas que funcionam. Então, ó, é pegar, copiar as tags de uma cesta iguais na mesma sequência. Prestando atenção para ver se não são tags que são específicas demais, com um nome próprio, com o nome de uma marca. Tá bom? Então, vamos lá, vamos para a décima. Tempo de visualização. Eu vou falar de novo disso porque realmente é muito importante, tá bom? Os vídeos mais bombam tem uma coisa em comum. Muito tempo de visualização. Então, assim, se você for na principal lá, é difícil você ver vídeos em curto. Você vê que tem vídeos aí que, às vezes, são de temas, sei lá, motivacionais, religiosos, que tem uma hora e meia. Tutoriais, aulão. Você tem muito vídeo de uma hora e a pessoa fica. Então, você imagina a taxa de retenção que um canal desse não tem. Ele bota um vídeo de uma palestra de uma hora e meia e a galera fica assistindo. Quarenta minutos, meia hora, entendeu? Então, é muito importante. Lógico que não é todo mundo que fica, mas assim, sei lá, se uma porcentagem ficar, você não só está aumentando a sua retenção no vídeo longo, mas como você está aumentando o número de tempo, né, que seu canal está sendo visualizado. Então, você é isso aqui, ó. Muito tempo de visualização é bom para você. Então, para você ter retenção, aumentar tempo de visualização, você tem que chamar a atenção nos 15 primeiros segundos, porque tem muita gente que entra no vídeo e, ah, perde a paciência e sai. Coloque energia, tá? Porque é normal que você, às vezes, faça um vídeo, né? Ainda mais que está começando e você não fique tão legal assim essa abertura. Faça uma chamada para a pessoa ficar até o final do vídeo. Ou seja, ele fala, ó, eu vou falar aí de 10 itens, mas o sétimo é muito bom, os do final são legais. Então, ó, fica atento agora aí que, pô, que eu vou dar a melhor dica agora. Tá? Então, você tenta, mas também faz com que a pessoa não pule para o final do vídeo. Eu vejo que fala a frase de encerramento. Então, é isso, a projeção, essas foram. Então, a pessoa fala, já acabou, ela vai ficar de pé. Então, às vezes, você tem que passar uma mensagem no final, você fala, então, é isso, pessoal, o cara já sai do teu vídeo e os últimos 2, 3 minutos que você precisa passar uma informação importante e sempre tem informação legal para passar ali, você perde, o usuário sai. Então, ele vai sair e não vai escutar, de repente, uma informação importante. Tá? Então, você faz a chamada para ação, às vezes, um pouquinho antes, já que a pessoa está assistindo ali, ela assiste durante alguns períodos. Eu faço isso, né? Eu sempre coloco uma chamada para ação no início, um pouquinho, ali nos dois terços do vídeo e no finalzinho ali, pô, para fechar o vídeo, eu faço uma chamada também. Por que isso? Isso é uma informação importante. Você está falando de outros vídeos que você tem, você está falando, você está indicando alguma coisa para a pessoa, entendeu? Você está pedindo para a pessoa deixar o like para se inscrever e, poxa, se você só fizer isso no último segundo, então, você fala... Se chega aqui, você fala... Então, tá, pessoal, aqui por hoje é só. Pô, o pessoal vai embora. Eu aqui no meu canal, por exemplo, tenho uma questão que eu tenho que mudar aqui. Eu fico muito parado, então, às vezes, fica monótono. Então, o que é legal? Às vezes, você está fazendo um negócio, um quadro, você faz assim, ou então, você vem, fala perto da câmera aqui, você volta. Então, assim, se você mudar de assunto, você pode mudar de posição na cadeira, tá? Então, você pode levantar, então, você pode mudar de tela, você vai para uma tela do YouTube, vai para uma... Que nem eu faço aqui, ó. Eu estou aqui, às vezes aparece meu rosto, às vezes eu vou para o YouTube. Isso aqui ajuda a deixar menos monótono, tá? Mudar a cena. Chama atenção para uma parte importante do vídeo. Ó, atenção, gente, agora a parte mais importante, fica ligado aí que se você perder isso aqui, cara, tu vai deixar de ganhar várias visualizações, vai deixar de ganhar inscritos. Então, vale a pena você fazer essa chamada, porque, às vezes, a informação é realmente importante. E se você não der essa importância, não mostrar que é importante, a pessoa está ali também no celular, está fazendo alguma coisa junto e passa a batida, ela acha que o seu vídeo é ruim, mas, na verdade, ela não presta atenção. A atenção ao áudio, que é fundamental, a imagem... Tem vários tipos de câmera, tem vários tipos de iluminação, eu estou com iluminação aqui. Então, a pessoa, se o áudio for ruim, ela vai embora. E, cara, você perde o usuário só por causa do microfone que você não usou legal, um vídeo com eco, um quarto com um abafado. Eu vou falar uma coisa bem importante também, fica comigo. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreve ali no canal, tá bom? De ativo o sininho para receber. Deixe um comentário se você não deixou ainda, tá? Vou falar uma parte bem legal agora aqui, que eu achei importante para você, já que você, de repente, está começando a gravar seus vídeos, aumentar seu canal. Então, é só presta atenção. Eu vou falar uma coisa agora aqui, que pode te ajudar bastante. Tem muita gente que começa o canal, não sabe nada. E cada vez que eu assisti um vídeo desse, ele dá um salto, né? Diz o meu canal, se você não conhece, dá uma olhada lá na playlist, tá? Porque eu falo vários assuntos sobre o YouTube, falo sobre edição de vídeo. Ensino você a pegar um vídeo, como gravar no celular. Eu estou gravando aqui com o microfone aqui, ó, tá vendo? É uma das formas que eu tenho... Eu explico isso em outros vídeos, como você faz isso, para poder pegar um som de mais qualidade. Eu tenho também a iluminação minha aqui, que também tem outro vídeo ensinando a fazer iluminação para o teu vídeo ficar bom, né? Porque isso é a qualidade que o usuário percebe, tá? Então, ensino a fazer um... Deixa eu ver aqui, ó. Você consegue ver. Olha a diferença com e sem. Então, assim, eu tenho outros vídeos ensinando a fazer ferramentas. Isso aqui foi o que fiz. Eu tenho dois softbox. Eu ensino a editar os vídeos. Eu ensino várias manhas de SEO, como essa aqui, que eu acho que deve ter sido legal. Se você gostou aí, como eu já falei, exerce a gratidão e deixe seu like. Então, aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar, se você está começando do zero, a você construir teu negócio mesmo. Tanto teu negócio, quanto construir teu canal, como você se aprimorar e se tornar profissional, né? Eu acho que todo mundo tem o objetivo de conseguir construir um canal, gravar vídeos cada vez melhores, aumentar a visualização, aumentar o número de inscritos. Mas tem uma coisa que é fundamental aí, que é o seguinte. Você pode comprar tempo. Você, como está assistindo esse vídeo aqui, você está ganhando tempo. Eu estou te dando de graça o tempo que eu gastei para poder aprender isso aqui. Eu estou mastigando, fazendo resumo, estou te entregando. Cara, isso tem valor, tá? Tem vários cursos, vários, muitos cursos aqui que eu já paguei, que não entregam, cara, nem 10% eu vim entregar aqui. Tá? E que cursos caras? 500 reais e tudo mais. Tem formas que, assim, Ah, comprei um curso, vale a pena? Cara, você pode conseguir sem fazer curso. Sem comprar curso nenhum, ok. Tá? Só que tem uma questão. Quando você compra o curso, você não está comprando tempo. De repente, o teu desenvolvimento demoraria aí, sei lá, seis meses, um ano, um ano e meio. Você comprando um curso em um mês, um mês e meio ali, você já adianta aquilo ali, né? Então, tem um custo do curso, realmente, e tem um custo de não fazer o curso. Como assim? Pô, imagina um ano e meio, se você não fazendo suas vendas, como você poderia fazer. Imagina um ano e meio, você não conseguindo aumentar teu canal, não ganhando inscritos. Imagina assim, a pessoa pode demorar um ano para alcançar, aí, sei lá, mil, dois mil, dez mil inscritos. Mas com o curso, ela pode alcançar dez mil inscritos em um mês. Cara, tem um custo para o curso, mas tem um benefício. E o custo de não fazer o curso, também tem um custo caro. Você não gasta os 500, mas também você deixa de ganhar muito mais, muito, 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 muito mais. Então, você não investir em conhecimento, também tem um custo. O custo, até, acho que é bem mais alto. Porque você não gasta, às vezes, sei lá, 200, 300, 500 reais no curso, mas, em compensação, você deixa de ganhar muito mais nesse mesmo período. Eu fiz alguns cursos que foram divisores de água, assim, que me fizeram dar um salto quântico, né? E acelerar o meu processo. E eu indico vocês também. Eu vou deixar aqui, além de várias indicações gratuitas, tem várias indicações gratuitas aqui de conteúdo que você pode consumir e aprender mais. Meu canal está recheado de totalmente grátis, tá? Totalmente grátis. Vários vídeos, conheci muita coisa, que nem esse aqui. E também tem uma indicação de alguns cursos, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Então, não descarta a possibilidade de você fazer algo que possa te acelerar. Então, eu vou deixar lá embaixo um link, que foi o divisor de água do meu negócio, acho que vale muito a pena, tá bom? De um especialista aí, que tem mais de 15 anos de mercado. Vou deixar sinalizado ali no meio das estrelinhas, dá um clique ali. Só você dar uma olhada no vídeo dele, você já é uma aula, tá? Porque ele vai falar várias coisas também, que você não aprende em qualquer lugar, tá? E nem com qualquer um, pesquisando, tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.